Oi pessoal, como que vocês estão? Todos bem? Então pessoal, não é visagem não, viu? É minha irmã que tá lá atrás. Viu pessoal? Então, vocês devem estar lembrados daquele vídeo que eu fiz, que eu falei que tinha um lugar que eu nunca tinha vindo antes, e aquele dia eu tava despreparada, né? Mas hoje eu vim pra mim entrar, pra mim entrar nessa mata aqui, ó. Nessa mata aqui que eu nunca nunca vim, né? E daí hoje, ó, tô de bota, e eu vou entrar por aqui até uma altura, porque eu não conheço lá pra dentro. Então, eu não sei como que é pra lá, procurando um lugar aqui pra mim poder entrar. Vou tentar entrar aqui. Tem muito galho, muito sapé, é... Tem muita... É... Ai, tem... Amora, sabe? Ele fica enroscando na gente, e eu tenho um pouco de medo, tenho medo de cobra, sabe, gente? Nesses capim aqui, ó. Nossa, é muito sujo. Muito, muito, muito sujo aqui. E... É... É... Esses negócios do... Pinos que cai, ó. Ele faz uma camada grossa, né? Dá medo que tenha cobra embaixo. Agora, vocês podem ver que tem pinheiro, tem pinheiro, tem pinos, bastante pinos, pinheiro. Tem muito pé de amora, né? Fica enroscando na gente também. Mas eu vou... Eu vou... Eu vou... Tentar ir mais pra frente, sabe? Tenho medo de cobra, gente do céu. Tenho muito medo. Porque pode ficar embaixo, né? Dessas coisas e a gente não vê. Olha essa teia da aranha. Olha essa teia da aranha. Que grande, né? Eu vou desviar ela aqui. Pra mim não estragar esse... Trabalho dela. Mas olha, gente. Eu... Confesso pra vocês que... Eu tô um pouco apreensiva aqui porque é um lugar muito sujo. Muito, 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 muito sujo mesmo, sabe? Tanto que a minha irmã veio junto comigo. Ela ficou ali pra trás me esperando. Ela não quis entrar. Mas ela tá aqui junto comigo, sabe? Porque é um lugar que eu nunca vim. E é grande. Vai embora lá pra baixo. Nesse mato. Olha só esse pé. Caído pra todo lado. Pinos. Olha só. Tamanho dos pinos. Então eu... A gente fica, né? Meio apreensivo assim. Quando a gente entra num lugar diferente, né? Que a gente não conhece. Porque aqui eu nunca, nunca, nunca entrei. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Eu prometi, né? Pra vocês que eu vinha. E eu vim. Só que confesso que tô... Um pouco com medo, né? Não assim de outras coisas. Medo de cobra. Lá tem uma árvore gigante. Mas... Eu não sei se eu consigo chegar até lá. Pra mostrar essa árvore. Que eu achei muito interessante. Aí eu tô com medo, gente. Acho que eu não vou arriscar. Olha lá a árvore que eu falei. Não vou arriscar ir até lá, não. Tá muito... Muito sujo aqui. Nossa, muito sujo. Olha só. É um mato enorme. Nossa, eu nunca tinha entrado pra cá. Nunca tinha nem vindo aqui nesse lugar aqui, não. É a primeira vez que eu tô vindo aqui, gente. Então, eu vou mostrando pra vocês esse mato aqui. Tá calor agora. Hoje de manhã tava frio, tava escuro, né? E... Daí eu até não tava muito de plano de... Vim fazer esse vídeo aqui, né? Por causa que o tempo tava muito frio. E com jeito de chuva, né? Mas daí, como o sol abriu, eu decidi vir, né? Mas, gente, eu já tô saindo, sabe? Tô saindo assim devagarzinho. Porque, realmente, é muito cabuloso aqui. Muito sujo, muito sapé, muita folha de pinos. Ela faz uma camada muito densa de pinos, ó. Uma camada grossa. Então, tá medo, né? Que tenha uma cobra. Ai! Quase caí ali num buraco. Gente do céu! Ai! Nossa, gente! Pra vocês verem como a gente passa cada coisa, sabe? Pra poder levar conteúdo pra vocês. Por favor, gente. Deixem like, deixem comentário, porque... Nossa! Olha, não é fácil. Ai, tô até... Eu fui até lá numa altura lá pra frente, sabe, gente? Só que eu não vou me arriscar de entrar mais, porque realmente tá muito sujo e não tem como eu me arriscar tanto, né? Eu fui até onde foi possível. Agora, o próximo vídeo que eu quero fazer pra vocês vai ser... Nessa outra... Nesse outro mato aqui, ó. Pra baixo. Que é muito denso também. E sujo. Então, pessoal, é isso aí. Beijo. Deixem o like, o comentário. Se inscrevam. Tchau, tchau. Até breve. Logo eu volto, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.